Bom, no ano passado eu fiz um vídeo que bombou bastante aqui no canal, é o vídeo mais visto aqui do canal Que é como montar um home studio no seu quarto E cara, nesse vídeo eu coloquei muito do que eu sei pra ajudar vocês E o vídeo ajudou muita gente, muita gente me agradeceu Ai Daniel, que legal, muito obrigado pelo vídeo, me ajudou bastante Já sei qual interface eu quero comprar, não sei o que lá Mas, tem uma quantidade massiva de comentários que é tipo Uai, tem um home studio? Você precisa ser rico Você precisa ter 3.500 reais, não tem 3.500 reais Ai, você precisa se endividar Ai, mas não sei o que lá Ai, mas meu cartão de crédito chora Ai, mas eu vou ficar pobre assim Tá, eu vou fazer então esse vídeo que é, como o título já diz Como fazer um home studio por menos de 200 contas Tá bom pra você? Eu fiz um vídeo lá atrás, ano passado, falando como montar um home studio Só que eu usei um kit de interface, microfone, fone de ouvido Que custa 3.500 reais Hoje eu vou fazer a mesma coisa, só que te mostrar como você montar um home studio só com 200 reais Tá bom pra você? Tá bom? Entendeu? Beleza? Beleza? Tá bom pra você assim? Mas calma, antes de começar o vídeo de fato Deixa o joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho E eu tenho uma novidade que eu tô há um tempão pra falar pra vocês Ah, e é o seguinte Eu finalmente consegui lançar o curso de home studio pra iniciantes Beleza? É um curso de produção musical em home studio para iniciantes Você que tá iniciando vai poder aprender da forma certa, de uma forma rápida O curso, ele é um treinamento pra você gravar suas músicas no seu home studio De uma forma mais rápida, mais barata, ou seja, com um equipamento mais barato E principalmente com uma qualidade profissional Isso independente se você tenha ou não uma base de áudio Já tem conhecimento básico E tem uma série de bônus ainda Clica no link aqui embaixo Cara, o acesso ao curso, ele é vitalício Você pode comprar hoje e assistir daqui um ano, daqui dois anos Aqui três anos, se quiser voltar pra assistir alguma coisa no curso Você pode, o acesso é vitalício O link tá aqui embaixo Pode acessar aí, vai tá tudo bonitinho lá Os detalhes que você vai aprender em cada módulo, bonitinho, tá? Acesse aí embaixo, fechou? E bora pro vídeo Aí você fala Ai Daniel, mas não dava pra ser 200 reais Por quê? Porque uma das coisas pra ter um home studio Você precisa de cinco coisas pra ter um home studio Você precisa de um computador Uma interface Uma DAO Um programa Um microfone E um fone de ouvido Uma monitoração Beleza? Ai Daniel, mas com 200 reais você não consegue comprar um computador Não consegue comprar essas coisas O computador é cara Pelo menos uns mil reais Você tá vendo esse vídeo? Não tá? Você tá assistindo esse vídeo em algum lugar Ou num computador Ou num celular Então Nesses 200 reais Eu não estou contando que você vai comprar um celular ou um computador Porque você já tem um celular ou um computador Você fala Nossa, mas um celular Eu vou gravar com o celular? Eu vou ter um home studio no meu celular? Vai Porque eu vou te mostrar como você pode gravar sua música Com uma qualidade profissa Só com o celular Tá bom pra você? E como o celular deve ter te chamado mais atenção do que um computador Em interfaces normais Eu vou começar por ele Então você tem um celular Se você tá assistindo esse vídeo Você tem um celular Vamos começar pelo celular Então vamos lá Vamos voltar lá nos 5 passos Né? O primeiro é o primeiro passo lá É o computador Isso aqui é o computador, mano Aqui tem memória RAM Tem processador Termazenamento Tem tudo aqui Então computador Celular Já tem Ótimo Legal Dá pra armazenar Dá pra fazer um monte de coisa aqui Segundo Uma DAW Ah Dá pra rodar o Reaper aqui Dá pra rodar o Pro Tools aqui O Cubase Não Mas Meu jovem gafanhoto E minha jovem gafanhota Temos aqui um aplicativo Que se chama Pra usuários de Android Tem o BandLab Eu acredito que ele é o melhor Inclusive pra Android Quanto pra iOS Fechou? Se chama BandLab Vai colocar na tela aqui Ó Puf BandLab Cara, ele é muito bom Ele é muito completo Cara, dá pra você fazer tudo nele Dá pra você simular Tem simulador de amplificador de guitarra Tem simulador de impulso response Tem delay Tem reverb Tem compressor, equalizador Tem, mano Tudo que você imagina Dá pra você afinar a voz Dá pra fazer tudo Tudo É muito completo esse programa Então você tem uma DAW Olha que legal Vou até abrir aqui Pra vocês verem o negócio do programa aqui Eu não sei se vai estourar Deve estourar Mas tá abrindo aqui Ó Você grava Então ótimo Você tem um computador Você tem também uma DAW Que é o BandLab Que você pode gravar o que você quiser aqui Programar uma bateria O que você quiser aqui É muito foda esse programa Aí tá O terceiro Você precisa de uma interface Aí Como é que eu vou gravar Espetar uma Embaixo aqui Uma guitarra Ou uma voz Ou um microfone Você vai comprar isso aqui Ó Até agora você não gastou nada Tá O celular você já tem O aplicativo BandLab Ele é gratuito Então vamos lá Primeira coisa que você vai gastar Vamos lá Você vai comprar isso aqui Cadê? Cadê? Tá na outra sala É fácil Bagulho barato Vai fazer barato Isso aqui ó Você vai comprar isso aqui Não tava focando né Mas tá na tela É isso aqui ó Chama Flanger Isso aqui é como se fosse um iRig Vocês já devem ter ouvido falar No iRig Que ele é pra você plugar Ele tem uma entrada Que é de celular Que você pode espetar aqui no celular Puff E desse lado aqui Ele tem uma entrada P10 Pra você ligar o seu instrumento Você pode pegar o seu cabo Bonitinho aqui E espetar aqui E você gravar o seu instrumento Então ele vai fazer A conversão né Do analógico Vai ter um conversor aqui dentro Pra você poder gravar As suas músicas A sua guitarra aqui E não se preocupa Tá De você Ai mas eu preciso de um amplificador Não precisa Você liga a sua guitarra Diretamente aqui Ele vai O sinal limpo pra cá Aqui dentro do BandLab Você consegue simular O amplificador que você quiser Tem uma Uma rinca de amplificadores lá Seja marcha Ou mesa bug Você pode simular o que você quiser Aqui dá pra tirar um puta som aqui dentro E é só isso que você precisa Pra gravar baixo Pra gravar guitarra Pra gravar teclado Você pode espetar aqui E já era Ele tem também Uma saídinha de fone de ouvido aqui Então você pode plugar O seu instrumento E se ouvir ao mesmo tempo Que é importante E é isso mano Isso aqui Custou R$90 No mercado livre E eu vou deixar o link Aqui embaixo Só pra você não Encher o saco Então R$90 Colocou aí R$90 Aí Ah Daniel Como é que eu quero gravar Quero gravar uma bateria Bateria Ou uma voz Bateria Bateria Dá pra você gravar Dá pra você programar a bateria por aqui Que tem uma bateria eletrônica aqui também No BandLab Que é legal pra caralho Mas Ah Daniel Mas eu quero gravar eu tocando Tem uma minha bateria lá Eu quero gravar tocando Tem um outro vídeo No meu YouTube Aqui no meu canal Que eu ensino como gravar a bateria Com um microfone só E você vai usar esse microfone Que eu vou mostrar pra você agora Pra gravar sua bateria E também pra você gravar a voz O que é esse microfone Eu testei vários Isso aqui parece uma piada Mas não é Eu testei vários microfones Que são inclusive mais caros que esse Peguei um de R$100 Um de R$100 e pouco Esse foi o mais barato que eu achei Que eu vi uma blogueirinha usando Uma blogueira Que ela colocou É a mesma coisa Você coloca no celular aqui Você consegue se ouvir Você consegue colocar um fone de ouvido aqui E você grava Beleza? Então É um microfone muito bom Por incrível que pareça Acredita em mim É muito bom É melhor do que vários outros Que eu comprei de celular Ele é muito bom E você consegue gravar a voz Consegue gravar a bateria Consegue gravar o que você quiser Com esse microfone aqui Beleza? E esse microfone aqui Ele foi R$60 Então Vamos lá Quero ter Nossa O ápice Quando você compra um celular Você já tem um fone de ouvido Certo? Já vem com um fone de ouvido Ou você pode comprar um Você pode comprar um fone de ouvido aí Por sei lá R$60 também R$50 Tá? Então vamos lá Computador Celular De graça Já tem Aí o BandLab Que é a DAW Já tem Gratuito Pode baixar Aí a interface de áudio R$90 Ah e agora mais R$90 Vamos lá Vamos colocar aqui na calculadora R$90 Mais O fonezinho Que custa R$60 R$60 R$250 Aí pô Daniel Mas meu fone de ouvido Não é muito bom Então eu posso comprar um melhor? Pode Pode comprar um fone de ouvido melhor Aí você gasta um fone de ouvido melhor Mais R$50 R$200 Olha que magnífico Que lindo isso aqui Ó Com o celular Você vai poder gravar o que você quiser Agora faz o seguinte mano Abre o seu YouTube também Se você tá duvidando de mim Abre o YouTube E coloca algumas produções Feitas com o BandLab Que aí você pode procurar Tudo que você quiser Se você quer fazer um trap Quer fazer um metal Quer fazer um rock Você faz o que você quiser Com esse negócio Ele é absurdo Eu fiquei Não vou falar que eu fiquei Abismado Eu fiquei transtornado Com esse aplicativo Que eu fui fazer No meu curso de Home Studio Pra iniciante Rockstart Ele é um treinamento Pra iniciantes E eu mostro como gravar Com o celular E eu fiquei abismado Porque é muito bom De verdade é muito bom Vamos lá Como você gravar agora Por menos de R$200 Com o seu Vamos lá Fechou o celular? O celular fechou Fechou Agora se você estiver assistindo esse vídeo Pelo seu computador Não precisa ser um Mac Pode ser qualquer computador Eu tenho um Mac porque eu gosto Mas pode ser qualquer computador Então você tem o seu computador Legal Ótimo Beleza Então você não vai gastar com o computador Ah mas a DAO Então o computador já tem Show? A DAO DAO é o programa O DAW Digital Audio Workstation Beleza? O programinha O Pro Tools O Reaper Enfim Você vai baixar o Reaper Porque ele é gratuito Você vai lá no site oficial do Reaper Baixa lá Reaper.com Download Você baixa Gratuito Completíssimo Tem vários plugins também Enfim Fudido Ok Gratuito também Aí a interface Você vai comprar isso aqui Você vai pegar Eu abri o Mercado Livre aqui Você vai comprar um Guitar Link Guitar Link É uma interface muito baratinha O que é a interface? A interface vai fazer com que Vai pegar o som O sinal Vai pegar o sinal analógico Que está vindo do cabo Um sinal elétrico Que está vindo do cabo Aqui Vai entrar na interface E essa interface vai converter Esse sinal analógico Em um sinal digital Para poder Para o computador poder ler Porque o computador não lê Sinal elétrico Beleza? Então ele vai converter Para sinal de analógico Para digital E o computadorzinho Vai poder ler Beleza? Então esse é o mais barato Que você vai poder ter Ele não tem controle de ganho Fechou? Você pode ter algum probleminha Lá de ruído E tal Mas cara A tecnologia está tão absurda Hoje Que com o próprio Reaper Inclusive eu tenho Um vídeo no canal aqui Explicando como tirar ruído De forma gratuita Pelo próprio Reaper Beleza? Um plugin gratuito do Reaper Que é muito bom É melhor até que uns da Waves Que eu usava Então se tiver um pouquinho de ruído Põe esse ruído aí Para poder sumir com o ruído E ficar animal Fechou? Você vai comprar um Guitar Link Que aqui no Mercado Livre Ó Tem uns de De 99 98 65 90 reais Mesma coisa que isso aqui 90 reais Você pode colocar também Seu instrumento Pode colocar um fone de ouvido Você pode Você tem o Controle de volume lá também Que é legal pra caramba Legal É um USB Bonitinho Você vai lá Instala Pluga Beleza Funcionando Show Temos uma interface Ah o microfone Vamos pegar o microfone aqui então O microfone cara Eu estou vendo aqui Ele tem uns microfones bem ruins aqui Que é os acalites de celular Que eu já usei O microfone Eu vou falar pra você comprar Um igual a esse Que você consegue ligar Na sua entrada lá Do computador também Ou você pode ligar no celular Ou você pode ligar no computador Funciona nos dois Tá? Então você pode usar isso aqui Pra gravar a sua voz Beleza? Que custa também 60 reais Show? Aí a monitoração Você pode usar Bom Se você estiver usando o computador Você pode usar os falantes do seu computador Se você está me ouvindo Se você está vendo esse vídeo aqui Você está ouvindo de algum lugar Um fone de ouvido Ou falantes do seu computador Então você pode mixar Tanto com falantes do seu computador Que eu não recomendo Quanto você pode usar Um fone de ouvido Ou Se você quiser Você pode também comprar Um fone de ouvido De 50 reais Igual eu falei lá do celular Então a gente fecha a conta Em 200 reais Fechou? Tá feliz agora? A galera aí Que ficou comentando Lá no outro vídeo Ai mãe, está muito caro Ai, mas Mas um home studio Por 3.500 reais Que absurdo Faz agora então 200 reais, mano 200 reais não é nada Não é nada Se você pegar 200 pau E dividir em 12 vezes no cartão Quanto dá? 200 Dividido Por 12 vezes no cartão Dá 16 reais por mês Tá? 16 reais por mês Pra você montar um home studio E começar a gravar As suas músicas em casa Show? Então é isso Espero que tenha sido Muito De muita ajuda pra você Lembrando Pros Pros chatos De plantão aí Isso aqui Que eu estou mostrando pra vocês Que eu falei aqui De 200 reais Isso aqui não é o mundo ideal Tá? Uma vez por todas Não é o mundo ideal Falar Ah, mas não é a qualidade O Norman vai ter muito Mais qualidade Ai, mas se você pegar Uma interface Da Focusrite Vai ter Pegar uma Apollo De 7 mil reais Vai ter muito Lógico que vai ter mais qualidade Lógico que vai ter mais qualidade Meu cabelo foi pro inferno agora Lógico que vai ter mais qualidade Isso aqui É pra gente Que quer começar Pra quem não tem muito dinheiro Não deu o primeiro passo Na produção ainda Quer gravar suas músicas Não quer ir num estúdio Por causa da pandemia Ou porque não quer mesmo E esse é o primeiro passo Como você começa a gravar Custando barato Beleza? Gastando pouco É pra começar Tá? Não é pra você ter uma produção Nível do Metallica Não é Entendeu? Não é Então não vem encher o saco Aqui embaixo Falando que Ai, mas Ai, esses caras do home studio Que fica falando Que não tem equipamento bom Com qualquer coisa Você consegue fazer uma mixagem agora Entende a intenção do vídeo A intenção do vídeo É fazer com que a galera Desperte Que você não precisa ter O equipamento que você Sonha em ter Você não precisa ter 3.500 reais Pra gastar numa Focusrite Se você tiver Ótimo Compre a Focusrite Mas se você não tem Não é porque você não tem 3.500 reais Que você precisa ficar Sem fazer nada Você pode comprar Esses equipamentos mais baratos Se você não tem um computador Você faz com o seu celular Menos de 200 reais Você faz uma mixagem inteira E pode lançar no Spotify Por menos de 200 reais Então assim Eu tô mostrando que é possível Vendo que você não tenha Uma grana absurda Pra investir no home studio Você com o celular Um negocinho desse E um microfone desse tamanho Você consegue começar Não é o melhor dos mundos Mas você começa Fechou? O lance aqui é começar Beleza? E por falar em começar Se você quer começar Do jeito certo Quer ter um passo a passo Bonitinho De como gravar sua música em casa De uma forma mais rápida De uma forma mais barata Principalmente E mais importante do que isso Ter uma qualidade profissional nisso Pra poder lançar sua música Feita em casa Uma qualidade legal pra caralho Como eu falei lá no começo do vídeo Tem aqui embaixo o link Do curso que eu tô lançando O Rockstart Tá? É um treinamento pra iniciante Você que não sabe nada De produção musical Pode comprar esse curso Com... Cara, com... Com toda a tranquilidade possível Compre o curso Você vai adorar o curso E se você não gostar Mano Isso eu explico lá na página Tá tudo bonitinho O que tem no curso O que não tem Lembrando Se você não gostar do curso Você vai comprar o curso Tá? Vai ter curso completo lá pra você Se em 7 dias você não gostar do curso Você pede o dinheiro de volta Que eu devolvo o seu dinheiro Tá? Então o risco O risco pra você é zero Tá? Ai Daniel Mas puta 19 reais por mês É muita coisa cara Tem que valer muito a pena Então beleza mano Você vai Compre o curso Assiste Se em 7 dias você não gostar Eu devolvo sua grana O risco coloca em mim Não em você Beleza? Então é isso Tá lançado oficialmente aqui O curso de produção musical Em home studio Pra iniciantes Espero que vocês gostem Eu fiz com muito carinho Beleza? Qualquer dúvida Me chama no Instagram Me chama aqui embaixo também Enfim Faz se você quiser Beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo Não esquece de dar o joinha De dar o gostei Caralho tudo aí É isso Falou É nóis